A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades nas casas de acolhimento de crianças e adolescentes de Santa Maria, realizou a primeira reunião externa na tarde de quarta-feira, dia 20 de março. Na oportunidade, os vereadores Valdir Oliveira e Marion Mortari reuniram-se com o promotor Ricardo Loza, no Ministério Público. Os parlamentares fizeram vários questionamentos ao promotor. Foi extremamente importante, foi nos trazido elementos importantíssimos que nós estaremos trabalhando durante a CPI. Já também combinamos com o doutor Ricardo de que vamos formalizar pedidos de cópia de documentos. Questionado sobre a responsabilidade do município com relação aos acolhidos em instituições especializadas, o promotor afirma que mesmo o acolhimento de crianças e adolescentes sendo terceirizado, o município tem responsabilidade e deve fiscalizar o serviço prestado. O artigo 88, inciso 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, é claro, na diretriz de municipalização do atendimento. Então, embora o município não preste diretamente o serviço, a responsabilidade dele está prevista em nossa legislação. O promotor elencou vários pontos da rede de proteção à criança e ao adolescente que precisam avançar. Por outro lado, afirmou que o serviço prestado pelo Centro de Referência de Assistência Social e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social melhorou. Loza defende que o acolhimento institucional deve ser a última medida adotada. As medidas de proteção estão previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente. Elas vão desde encaminhamento da criança e adolescente ao pai ou responsável, matrícula escolar, encaminhamento a serviços de saúde ou assistência social, inserção em programas familiares, inserção em programas sociais, acolhimento familiar e, por final, o acolhimento institucional que seria o encaminhamento às instituições. Nós temos insistido sempre, especialmente junto aos conselheiros tutelares, para que sejam esgotadas as demais medidas de proteção, reservando-se o acolhimento institucional como a medida derradeira. Nós precisamos que existam mudanças e, para que haja mudanças, nós temos que ter um diagnóstico e a própria, a comissão, a comissão especial que nós presidimos no ano passado, ela trouxe elementos muito importantes, um relatório que apontava muitas questões que deveriam avançar. Algumas avançaram, mas entendemos que não foi o suficiente, tanto é que muitos casos que vinham acontecendo anteriormente, eles continuam acontecendo e isto tem que cessar. A CPI realiza as reuniões, ordinariamente, todas as segundas-feiras, no período da tarde. Conforme o presidente da comissão, várias pessoas e instituições relacionadas ao tema vão ser ouvidas. Segundo o artigo 95 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Santa Maria, as comissões parlamentares de inquérito têm duração de 90 dias e podem ser prorrogadas por mais 30. Legenda Adriana Zanotto